Durante o ano inteiro, prefeitos percorrem dezenas, centenas de quilômetros até chegarem à capital do Estado em busca de investimentos, recursos, obras e suporte. Muitas vezes, antes de cumprir agendas com poder executivo, a passagem é aqui pela Assembleia Legislativa. Além do apoio dos deputados estaduais, o auxílio na impressão de documentos, agendas oficiais e uso de internet para protocolos são fundamentais. Mas ainda faltava um espaço adequado para esses serviços. Por conta disso, em parceria com a FECAM, o Parlamento catarinense conta, a partir dessa semana, com uma sala exclusiva para os prefeitos. O ambiente vai disponibilizar todo o suporte necessário aos líderes dos 295 municípios catarinenses. A inauguração do espaço ocorre nesta quarta-feira, dia 18, às 9 horas da manhã.